Tudo que enfrentamos, desde que nós chegamos aqui, eu vou deixar para os alunos que mais no final, eu queria começar compartilhando com vocês, eu acho que a extensão rural agora vive mais um momento, e nesse momento a gente ajuda a escrever a nossa história. No dia 13 de maio desse ano, a estrutura a nível federal, que era responsável por todas as políticas públicas para a cultura familiar, políticas que nós participamos, toda a Constituição e a implementação, essa estrutura acabou. O MPA foi extinto, na verdade ele foi fundido com o MPSA, mas quando a gente chegou aqui, a gente encontrou realmente uma estrutura extinta, já não existia mais nenhum, um inscício do MPA, inclusive o gabinete, estrutura de veículo e uma série de outras estruturas já estavam sendo utilizadas pelo então ministro de desenvolvimento social e agrário, gabinete e outras estruturas. Com certeza, toda a estrutura familiar, suas representações e nós, da extensão rural, sofremos muito nesse dia, e continuamos sofrendo até então. No dia 30, o presidente Temer, até por ser orientado, que essa medida estava muito equivocada, mas por uma dificuldade política de voltar a ser ministério, ele tirou a secretaria, tirou a nossa estrutura, a política da agricultura familiar do MPSA e levou para a Casa Civil um formato de Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Só que um instrumento muito mal feito, onde ficou subentendido que só a área finalística tinha ido para a Casa Civil e a área meio havia ficado no MPSA. Então, o MPSA ainda continuava com espor, com jurídico, com patrimônio, com tudo que era o MDA, e tinha ido, de forma equivocada, só a área afim, para a Casa Civil, era uma transferência de cinco secretarias, as quatro secretarias já existentes, mais a Secretaria Especial. Eu fui nomeado no dia 31 como Secretário Especial, cheguei aqui logo no dia 1º. Fui direto a conversar com o ministro Padilha e comecei a apresentar para ele aquela situação. Primeiro, a questão de legalidade, de estrutura, e começar a contar o que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os planos políticos, os programas, os projetos. E ele, muito paciente, foi ouvindo, foi aprendendo, e a gente tomou a primeira decisão. E eu falei, ministro, vem para cá, só a área afim. O ministério, ele é um ministério que executa, é um ministério que implementa a política pública. Quem é que vai estar respondendo aos órgãos de controle, TCU, CGU, Polícia Federal, os questionamentos das nossas políticas, que acontecem todo dia, todo dia a gente está assinando, respondendo aos órgãos de controle. Quem é que vai ser responsável pela prestação de conta dos 600 instrumentos que estão lá, sem parecer técnico e sem parecer financeiro. E foi colocando. Aí não, não tem como, a Casa Civil não tem como absorver isso. E, na verdade, não é nada novo, são compromissos antigos que precisam ser executados. E a gente começou um relacionamento, né, de apresentar para a gente os políticos, os programas, os projetos, está ali nessa conversa. Já saiu uma orientação com um novo decreto, né, publicado na sequência, um novo decreto, onde resgatou a estrutura do MTA, né, sob a liderança da Secretaria Especial, lotada na Casa Civil. Obrigado. Obrigado.